o salve galera beleza aqui o horário do canal de saldo aí pessoal tamo de volta aí correria total aqui pessoal vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa fonte aqui né a primeira fonte que eu comprei e essa que eu tenho até hoje é a melhor fonte do mundo é do que eu nunca foi aberta ela foi fabricado em 2010 aqui ó mano isso aqui te ajuda viu e essa fonte aqui é ela serve essa minha aqui quantas bateria do carro de acabando já carreguei com essa fonte aqui e ela serve como auxiliar de partida eu vou mostrar aqui pra vocês verem aqui aqui eu vou mostrar aqui fora o meu carro ou a rio a bateria olha só bagunça brava não é não ou a rio a bateria ou o alternador não tá carregado tá um pouco escuro mas vamos ver se a gente consegue aqui eu preciso do carro agora pelo menos pra mim comprar outra bateria aqui ó nossa esse aqui vai soltar aqui ó tá olha a biaque tá aqui ó tá noite aqui é tudo a noite a gente faz as coisas tudo a noite não tem jeito porque tudo é emergência aí ó quanto a bateria tá dando é oito ponto dois volts acho que isso aqui já foi pulsar mas eu tenho que ver o que tá acontecendo que essa bateria eu acho que tem menos de três anos de uso era para durar pelo menos cinco anos e aqui ó só pra vocês verem aqui o multímetro tá na escala aí e aqui o seguinte aqui a gente vai usar essa fonte aqui pra tá dando partido aqui ah eu vou mostrar aqui pra vocês verem que não tá dando partido aqui ó as vezes o cara vai falar que truque e esse vídeo eu vou eu vou postar outra outra hora aí e aqui ó e nem acende e aqui a gente faz vídeo meio doidão qualquer hora da noite mesmo eu preciso fazer a correria com o carro agora e aqui ó e esse preto eu tô usando como positivo né o que é meio radical então esse vídeo não vai ter corte aí não sei se eu vou postar hoje entendeu aí eu vou ver certinho aqui só pra vocês verem aqui ó aqui ó a fonte aqui aqui ó quanto que tá dando aqui 11.25 então essa fonte é uma monstra vou ligar aqui tá dando aqui ó tá mostrando 13 ponto 13.69 aqui ó eu vou vamos ver se tá indo carga e aqui é uma fiação esse fio aqui é um fio de de alumínio cobreado que era da máquina de solda esse aqui não é esse aqui é péssimo esse fio aqui mas eu vou tentar fazer esse vídeo com isso aqui ó eu acho eu acho que talvez o problema é no alternador do carro alguma coisa que deu pau aí no carro aí ó a bateria tá filé que tá recebendo carga ó tá recebendo uma carga é totalmente diferente do combinado mas mas infelizmente eu acho que o problema é no alternador ó 100% certeza eu não posso deixar tá carregando assim senão vai matar com a bateria agora aqui eu vou vou tentar dar partida só pra vocês verem que essa fonte é uma monstra aqui ó aqui ó vou deixar na corrente máxima aí vou dar partida lá pra vocês verem e aí 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 a bateria tá muito sem tensão, tá indo pra 10.3 agora que a gente vai ver aqui ó a ponta aqui eu desliguei agora vamos ver se tá carregando olha só infelizmente é o é o alternador tá 1.2 infelizmente é o alternador aqui não tá não tá carregando a tensão tá bem a corrente tá bem baixa ó pra vocês virem aqui eu tenho que ver se ainda tenho que ver o que tá acontecendo se é mesmo o alternador, a bateria ou alguma coisa que tá roubando carga e a tensão aqui ó infelizmente vocês já viram que este é né, o alternador não tá carregando eu vou deixar a fonte aqui ligada um pouquinho só pra só pra mandar uma carga louca aqui pra bateria eu vou deixar uns 15 minutos aí mas é isso aí pessoal viu? considerando essa fonte aqui na realidade é a melhor fonte do mundo aqui assim vocês vê que vocês vê que não é todo não é qualquer uma fonte que vai fazer essa fonte aqui ó quer dizer essa fonte aqui umas 40 vezes já sempre lá no bairro lá o pessoal quando precisa eu empresto né pra fazer esse tramo e é uma fonte monstra vocês verem aqui que o sistema do caos não tá não tá aceitando eu vou só desligar ali pra nós ver rapidão aqui aí pessoal o vídeo aqui é mais só pra dar uma informação que estamos aí e uma fonte dessa aqui vai te ajudar essa aqui é um pouco fraca que é 150 ampere tem umas mais forte e como é que tem o ditado? graças a Deus a é eu acho que a bateria tá tá ok o problema mesmo é só o alternador não sei o que é que vai ser agora esse aqui talvez não eu acho que eu não vou ter tempo pra arrumar esse carinha mas pelo menos eu vou vou tentar ver se é regulador mas não é regulador senão tava mandando a tensão mais alta mas a tensão tá vindo baixa não sei o que que é infelizmente depois eu faço outro vídeo então eu vou mandar esse vídeo no canal aí só pra o canal não ficar parado beleza galera essa fonte aqui e salva vou deixar dar uma carga aqui rapidão aqui valeu estamos aí tchau tchau